Bom pessoal, como eu estava dizendo, nós estamos tentando fazer parecer o carro do Scooby-Doo, né? Então, fizemos a florzinha aqui atrás, ficou bem tosca, mas no Scooby-Doo é tosca também, que eu saiba, olhando de longe até que ficou bonitinha, não sei se é uma flor, se é uma mancha, mas tá bom, fiz dos dois lados, fiz a outra aqui dos dois lados, vamos ver se a gente faz mais uma no meio, e uma na porta, mas isso não vai ser hoje não, agora a gente vai tomar um banho e descansar, tá querendo sair com ela hoje, mas agora parece que nós vamos ter visita, então acho que nós não vamos sair com ela hoje não. É, a Maria de primeira assim, estava achando que não ia dar muito certo laranja, mas acho que laranja combina mais com o carro do Scooby-Doo, né? O que você achou? Foi legal, foi legal, melhor que eu esperar. É, porque a laranja é a cor da flor no carro deles, mas ainda tem mais detalhes para fazer, né? Isso aqui é só porque, na verdade, a intenção nossa é pintar ela inteira, por isso que a gente está fazendo essas brincadeiras, né? A gente está brincando um pouco, para a gente já ter uma ideia do que a gente quer fazer mais para frente, que vai ser desenhar, né? Fazer uns desenhos legais aqui, lógico que vai ser um profissional que vai fazer, não vai ser eu, né? Aí a gente vai pintar ela inteira, né? Mas como ainda não é o momento de fazer isso, a gente vai brincando e aprendendo. A gente já tem uma ideia do que a gente quer fazer no futuro mais bem feitinho. O que você achou da cama lá dentro? Chique, já dormi um sono lá dentro. Dormiu? Ficou bom? Dormi, ficou bom demais. Sai, pá. É bem escuro ela por fora, a gente não vê lá dentro. Se o vidro não estiver aberto, não vê. Mas está bem legalzinho por dentro. Com o tapete vai ficar melhor. Óbvio que precisa esticar ele aqui e colocar ele certinho, né? A gente está só...